Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer saber como identificar quem enviou um Pix no Nubank. Então, se você recebeu o Pix e não sabe quem fez o pagamento para você, eu vou mostrar aqui, é simples e rápido para você localizar os dados dessa pessoa, tá? Então, vamos lá. Aqui no aplicativo do Nubank, você pode começar clicando aqui em Conta, clica. Clicando em Conta, você vai ser redirecionado para essa página. Nessa página, você pode descer um pouquinho e descendo, você vai ver aqui o histórico, tá? Aqui tem mais transações, eu posso descer e encontrar outras transações, ou posso buscar a transação aqui nesse campo, tá? O Pix que eu quero. Se você digitar Pix aqui, vai vir todos os Pix que foram recebidos aí na sua conta. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês, depois que você encontrou a transação, vamos supor que eu queira saber quem mandou essa para mim. Percebem que já aparece o nome da pessoa direto aqui. Mas se você quiser saber o banco e mais dados, você vai clicar na transação, você vai ser redirecionado para essa página, eu já sei aqui que esse é Everaldo, que ele tem conta no Banco Inter, mas se eu clicar em ver comprovante, eu vou ver os dados aqui de origem, tá? O tipo de transferência que ele fez foi Pix, o nome dele completo, o CPF de forma parcial e o banco que foi enviado, tá bom? Então, você consegue sim identificar quem enviou o Pix no Nubank, tá? E é essa forma, é simples e rápido. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.